Agência Lagoas no ar O que é a fotografia pra você? Eu trabalho com isso, é minha vida, é tudo assim. Basicamente a fotografia é a minha forma de se expressar, de falar para o mundo e também de olhar. Tem uma coisa que diz que quando a gente fotografa, a gente abre um olho para o mundo e o outro fecha para dentro. A gente faz mais ou menos isso. A gente tem um poema em forma de imagem, a gente tem aquela paixão, é um olhar diferente, um olhar particular. Cada um tem o seu olhar próprio, então é uma forma de demonstrar esse sentimento. Ela junta uma ideia, junta o que é belo e a gente consegue paralisar, deixar ali a marca da nossa ideia junto com a beleza. Foi a partir do olhar desses e de mais outros fotógrafos que a Secretaria de Planejamento e a Cepal produziram este álbum de fotografias com imagens das lagoas e vales alagoanos. Raul participou com a fotografia de capa e mais duas outras, tiradas durante sua visita ao Rio São Francisco. E foram tiradas assim, durante uma viagem que eu fiz para documentar o local. E a ideia era de retratar isso, o elemento humano, as pessoas que giram e que vivem em torno das águas mesmo. E assim, o nosso estado é rico disso, o próprio nome já carrega isso, a lagoas. Lara também teve três de suas fotografias registradas no álbum. As minhas três fotos foram tiradas de um pontal da Barra. E a gente foi lá no final de tarde. O dia não estava muito bonito, mas deu para tirar ótimas fotos mesmo assim. Já a Yolanda escolheu as belezas de Marechal Deodoro. Por que você escolheu Marechal Deodoro? Fomos fazer um trabalho de campo da faculdade. Eu achei muito bonita a cidade, fotografei bastante e tive a sorte de tirar essa foto. O álbum é o resultado de um edital público que selecionou profissionais e amadores e foi criado com o objetivo de incentivar novos olhares sobre a geografia e a cultura alagoanas. No final foram selecionadas 23 imagens. Numa cerimônia realizada na noite desta terça-feira, cada fotógrafo recebeu um diploma por ter vencido o edital. Isso é apenas o começo. Nós estamos com uma série de outros editais recolhendo ensaios, artigos, monografias, tese, para depois transformarmos isso em conhecimento democratizado para a população. Alagoas precisa se mostrar para o Brasil, para o mundo, mas sobretudo para os alagoanos. É importante que os alagoanos tenham consciência da capacidade do seu Estado, do potencial que o Estado tem e das suas riquezas, principalmente das suas riquezas naturais e das suas riquezas humanas. O povo alagoano é um povo extraordinário, é o melhor povo do Brasil. Agência Alagoas, no ar!